Para encerrar a função, um pouquinho de rock'n'roll sem banda. Como é que se chama a música? A música se chama John. A música se chama John. A música se chama John. Olha o John comendo mingau. Deu pra mãe o seu baby doll. Anda na rua como um animal. Dorme na vila com seu avental. Nasceu John. Nasceu. Nasceu. Morreu. Morreu John. Morreu. 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 E ai meu Deus do céu. Ai minha 그건 de Maria. Ai meu Deus do céu. Ai minha pois de Maria. Morreu. Comendo mingau, eu pra mãe e o seu baby doll Anda na rua como um animal, dorme na vila com seu avental Nasceu 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 Morreu 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 Obrigado Até Legenda Adriana Zanotto